Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o EnziSoft Antimoware versão 6.0 Beta. Este software conta com a proteção de um antimoware, de um antivírus, o Icarus, e de um detector de comportamento, o EnziSoft Mamuto. Segundo o fabricante, esta nova versão conta com um novo e otimizado mecanismo de escaneamento, melhorias na detecção de rootkits, conta com um mecanismo de cache avançado, que possibilita o reconhecimento de arquivos confiáveis, diminuindo assim o tempo de futuros escaneamentos. Houve também uma diminuição do impacto sobre o tempo de inicialização do computador, além da diminuição do número de falsos positivos. Eu mantive as configurações padrão, e como sempre, nada foi alterado. Vou agora atualizar a base de dados do EnziSoft. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM desta nova versão. Estes dois serviços aqui pertencem ao EnziSoft. Um consumo entre 65 e 70 MB de memória RAM. um consumo ainda elevado para um dispositivo único de segurança. A tendência é este consumo de memória RAM diminuir bastante ao longo do tempo. Bem, tenho aqui uma lista de links nocivos, e vamos dar início ao teste. E aí E aí E aí E aí Este foi detectado como um trojã. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este link está fora do ar. Este é o que me parece. É o link de um trojão ransom. E que foi detectado pelo Icarus. Antivírus presente no EnziSoft Antimalware. Este também foi detectado. E aí 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 Este também foi detectado. Este eu acredito que seja um software legítimo. O UltraSurf. Este foi detectado como um trojã. Peço desculpas a vocês. Peço desculpas a vocês. Este é um link repetido. Windows 7 Key Finder. Este não foi detectado. Este não foi detectado pelo EnziSoft. E aí Este foi detectado como um worm. Neste momento, eu não estou vendo nenhum arquivo de malware presente na memória RAM. E aí E aí E aí Bem, vou fazer um escaneamento completo do computador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou à presença de dois arquivos de Trojan, um Worm e um Riskware, todos localizados na pasta de arquivos temporários da internet. Vou apagar os arquivos. Ok. Vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados da análise do malwarebytes. Ao final do escaneamento do malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer o escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou fazer agora um escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. Retorno ao final com o Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, ele detectou este arquivo como suspeito, o Windows 7 Keyfinder. Eu fiz uma verificação deste arquivo no vírus Total e ele não foi detectado como ameaça por nenhum dos mecanismos de antivírus. Finalmente, agora vou fazer a verificação com o TDSS Killer e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento com o TDSS Killer, nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o Enzysoft Antimalware versão 6.0. Ele obteve um excelente resultado neste teste, pois nenhum dos arquivos nocivos, nenhum dos links nocivos conseguiu vencer a barreira de proteção do Enzysoft Antimalware, que conta com um excelente antivírus, que conta com um excelente antivírus, o Icarus, e com um excelente antimalware da própria Enzysoft. Graças à proteção destes dois mecanismos, nem foi necessário o detector de comportamento mamuto ter entrado em ação. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! Ponto 0. Ele obteve um excelente resultado neste teste, pois nenhum dos arquivos nocivos, nenhum dos links nocivos, conseguiu vencer a barreira de proteção do Enzysoft Antimalware, que conta com um excelente antivírus, o Icarus, e com um excelente antimalware da própria Enzysoft. Graças à proteção destes dois mecanismos, nem foi necessário o detector de comportamento mamuto ter entrado em ação. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!